Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de avaliação diagnóstica. Hoje vamos começar a falar sobre os exames laboratoriais, os exames de sangue, que são muito importantes, porque os exames de sangue hoje, eles passaram por diversas modificações, evoluções, e hoje nos dá grande suporte na área da medicina, que posteriormente nós utilizamos para o exercício físico. Bom, os exames de sangue, os exames laboratoriais, tanto faz a nomenclatura, isso vai depender da literatura específica, são exames para adquirir informações por meio de cota de sangue. Então nós conseguimos quaisquer informações do nosso sangue, tudo que acontece dentro do nosso corpo, por meio do sangue. Como por exemplo, doenças, funções, anormalidades, sejam elas de forma aguda, de forma crônica. Então, hoje nós temos diversos exames de sangue, e eles vão depender da solicitação do médico. O médico é que faz a solicitação de um determinado exame de sangue, porque ele pode estar com alguma suspeita, ou às vezes existe um exame de imagem que precisa comprovar por meio do exame de sangue. Então, os exames laboratoriais, os exames de sangue, eles são complementares aos exames de imagem, os exames de imagem que nós já vimos, né? Tomografia computadorizada, ultrassonografia, o raio-x e a ressonância magnética. Ok? Bom, os exames laboratoriais mais comuns que nós encontramos hoje na literatura, temos primeiro o hemograma, tá? O hemograma, ele é um exame que vai nos dar todos os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas do nosso sangue, tá? O hemograma, ele é um exame bastante comum, é possível o diagnóstico de algumas anormalidades, como por exemplo, a anemia, né? E existem diversos tipos de anemia, nós vamos comentar isso mais pra frente, ok? E o hemograma é o exame mais básico que se pede hoje pela medicina, pelos médicos. Nós temos também o lipidograma. Algumas literaturas chamam de exame de colesterol. Entretanto, o lipidograma, ele dá uma referência mais abrangente, porque é um exame que vai nos dar todos os componentes de lipídios do nosso corpo, tá? Como, por exemplo, o próprio colesterol total, a lipoproteína de alta densidade, que é o HDL, o dito, entre aspas, o colesterol bom. Nós temos também a lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, o dito colesterol ruim, entre aspas, quando em excesso. Nós temos também o VLDL, que é a lipoproteína de muito baixa densidade, extremamente perigoso para o nosso corpo. E ainda nós temos os triglicerídeos, né? Os triglicerídeos, que são três ácidos graxos vinculados a uma molécula de glicerol. Então, esse exame é muito importante para a detecção de distúrbios voltados aos lipídios, né? Como, por exemplo, uma hipercolesterolemia. Nós podemos ver também uma hipertrigliceridemia, entre outros problemas vinculados também com a síndrome metabólica. E o exercício físico, a literatura mostra, que interfere em algumas partículas desses componentes lipídicos, seja quantitativamente ou seja qualitativamente. Isso vai depender da modalidade do exercício e também vai depender se existe uma dieta específica acoplada ao exercício físico. Nós temos também o hepatograma. O hepatograma é o exame do fígado, né? Por via de regra, o hepatograma é um dos exames solicitados para diagnóstico de cirrose, por exemplo. Dentro do hepatograma existem algumas partículas, né? Algumas enzimas que são fornecidas por meio desse exame, como, por exemplo, a alanina aminotransferase, que é a ALT. Temos a AST, que é a aspartato aminotransferase. Nós temos outras enzimas específicas, como, por exemplo, a própria proteína albumina, que sai no hepatograma. Alguns protocolos mostram que o hepatograma está vinculado também com a lactato desidrogenase, que é uma enzima de dano muscular. Entretanto, ela pode ser solicitada separadamente. Entre outras que nós temos aí, o gamma glutamiltransferase, que é o gamma-GT, o famoso gamma-GT, enfim. Todas essas enzimas, essas partículas, são fornecidas pelo hepatograma, ok? Nós temos também o exame de glicose. O exame de glicose muito solicitado, glicose em jejum, né? Tanto para diagnóstico de, por exemplo, hiperglicemia de jejum, ou até mesmo diabetes mellitus, né? Que é uma doença crônico-degenerativa, uma doença grave. Claro que existem todos os procedimentos para que seja confirmado o diagnóstico de diabetes. Serve tanto para diagnóstico como para controle e tratamento, né? O exame de glicose tem várias particularidades para que esse exame seja solicitado e seja feito para realmente confirmar o diagnóstico. Nós temos valores de referência para glicose em jejum, glicose pós-pandemorial, enfim. Tem uma série de fatores também que interferem nesse exame. Exame de glicose também, um dos exames mais solicitados hoje para a nossa saúde e qualidade de vida. Nós temos aí o exame do TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, e T4 livre, né? Que é o T4 livre, no caso, é a tiroxina, que é um dos dois hormônios produzidos pela tireoide, junto com a T3, que é a triiodotironina. São os dois hormônios que regulam o metabolismo energético, né? Causando problemas graves em casos de deficiência, como hipotireoidismo e hipertireoidismo, dependendo de qual hormônio está mais ou menos acentuado no nosso corpo. Então, é um exame laboratorial para controle, por exemplo, dessas doenças. Até mesmo para quadros mais perigosos, como o próprio câncer, ok? Nós temos a proteína C reativa, que é um marcador específico de dano cardiovascular. É um exame também que é solicitado em complemento a outros exames, como, por exemplo, o lipidograma e até mesmo o hemograma. Nós temos aí o exame da PSA, que é o antígeno prostático específico. PSA é um exame muito utilizado para controle diagnóstico de câncer de próstata. Os homens, a saúde do homem, agradece quando esse exame é feito rotinamente a partir de uma certa idade nos homens. Ou seja, essa proteína, esse antígeno prostático específico, é interessante que se mantenha também nos níveis de referência para a saúde da próstata. E o exercício físico, ele interfere bastante na mudança dessa PSA, ok? Bom, e nós temos também a CK e LDH, são duas enzimas específicas de dano muscular. A CK, que é a creatina quinase, e a LDH, que é a lactate desidrogenase. Essas duas enzimas, por exemplo, elas são bem elevadas durante o exercício e podem ficar elevadas por até 48, 72 horas, dependendo do tipo e da duração do esforço físico. E nós temos, por fim, o exame de urina, tá? Ou nós chamamos aí de urinálise, ou seja, análise por meio da urina, ok? Então, esses exames são os mais encontrados hoje dentro da literatura, como os mais utilizados para controle, para diagnóstico, também para monitoramento de algumas adversidades, tá? Algumas dessas situações são bem influenciadas por meio do exercício físico ou do esporte, outras nem tanto assim, tá? Então, nós vamos, claro, entrar mais a fundo daqueles que estão vinculados ao exercício físico, ok? Bom, o hemograma, ele é um exame em que nos difere três situações. Glóbulos vermelhos, que são as células que carregam o oxigênio, os glóbulos brancos, que são células que combatem infecções, e as plaquetas que interferem na coagulação do sangue. Essas três partes, cada parte sai no hemograma, que nós chamamos de hemograma completo, né? E a partir dos valores que se tem de referência, porque o hemograma, assim como todos os outros elementos de qualquer exame laboratorial, existem os valores de referência para uma determinada população. E esses dados são levados em consideração para diagnóstico, controle, monitoramento e tratamento de diversas doenças, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar falando do hemograma, especificando o que cada parte carrega dentro das informações do hemograma completo, e depois dando sequência nos demais exames laboratoriais, ok? Eu agradeço a atenção de todos. Se vocês tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Um forte abraço e até o próximo vídeo!